E aí, meus queridos, tamo aí pra mais um videozinho dessa vez, meu parceiro. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar e fazer a missãozinha. Ó, a nossa raça é humano, né? Vocês podem ver aqui que o nosso TP é até longo ali, ó. Mas chega aqui longeão, porque somos humanos. O que a gente tem que fazer? Vamos ali na ilha ali e vamos pegar essa raça humana aqui, V3. Primeiro vou pegar o V2, depois vou pegar o V3. Então a gente vai ter que colher umas flores aí, né, meus queridos? Então vamos lá pegar essa danada dessa flor aí. Como tá de dia, deixa eu ver. Tá quase se pondo. Temos pouco tempo pra fazer essa missão de pegar a vermelha. Porque quando se pôr, a gente vai ter que pegar a azul. Mas o bom é que ela tá já se pondo, que é o tempo que a gente pega a vermelha e a azul bem rapidamente. A amarela é tranquilo que é só derrotar um NPCzinho que ela já dropa. E o cara fica, eu acho que, bem aqui embaixo, aqui, nessa brincadeirinha aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tá aqui, ó, danada. Tá, fala com ele que é o alquimista. Fala com... Você ainda não está pronto. O que eu preciso pra ficar pronto? Eu acho que eu já sei por que eu não tô pronto ainda. Eu tenho que fazer uma missão que é derrotar... Eu acho que é essa missão que eu tenho que fazer. Derrotar 50 piratas, Swampirate. Eu não fiz essa missão ainda. Talvez seja por isso que ele tá falando que eu não estou pronto ainda. Então eu vou ficar pronto agora. Vou derrotar esses 50 Swampirate aí. Essa missão aqui, ó, do Bartilo. O cara fala que eu não tô pronto e nem fala. Estão invadindo os torneios. 50 piratas do Cirne. Aí, pronto. Mais forma. Vamos derrotar esses Swampirates aqui? 50. 50. Isso aqui é suave. A gente vai ganhar experiência pra caramba. Acho que a gente vai upar uma vez só. Liberamos um skill ali. Deixa eu ver. Aí, é essa aí. Esse aí foi o ataque que a gente liberou, eu mais queria. Eu acho que é por causa disso que ele tava falando que eu tava ruimzão, pá. Não tava pronto ainda. Agora eu vou ficar pronto, pô. Eu vou botar 50 piratas aqui do Cirne e eu não vou ficar pronto? Claro que eu vou, parceiro. E a fábrica? Meu Deus, a fábrica é da fruta. A fábrica tá... Pô, a fábrica é aqui, cara. Tô indo pro lugar. Eu nem vou na fábrica, cara. Sei que eu não vou conseguir. Mas eu acho que a fábrica dá experiência, não dá não? Só tem um cara batendo aqui, cara. Pô, o estilo de luta aqui é ruim porque ele fica indo pra frente, cara. Pô, vou matar esse cara aqui, mané. Tá de sacanagem. Pronto, matei. Tá me atacando, pô. Ih, eu vou conseguir, hein. É, o cara tá usando poder aqui. Caraca. Não! O cara me matou, mané. Acho que eu não vou conseguir, não. Mas tá, vou falar com o Bartilo de volta aqui. E aí, Bartilo? Ih, foi eu que consegui. Peguei a fruta da magma. Ai, Calica. Aí, ó. Não tinha magma, agora tem, meus queridos. O cara bolado comigo. Ótimo trabalho agora. Só falta o líder. Encontre o Giotto Jeremy, o usuário da fruta das molas. Pode crer. Pô, mó burocracia pra gente fazer essa... Pra gente fazer essa missão aí, cara. De pegar o V3. E se não for isso, eu não sei nem o que vai ser, pô. Olha o Jeremy aqui. Ai, Calica. E aí, meu parceiro? Eu não peguei tua capa preta, mano. Será que tu poderia dropar ela agora, enquanto eu faço essa missãozinha aqui? Aí, ó. Acho que agora o que a gente tem que fazer? Ir lá no Bartilo de novo. Tal que tu Bartilho. Falar com o Bartilho de novo pra ver o que ele vai falar com a gente aqui, cara. Será que a gente vai ter que fazer a missão do Coliseu ainda? Pra poder pegar o V2? O torneio voltou normal. Agora vai e liberta os gladiadores que estão presos sobre o estádio. Tem que ir lá e liberar os gladiadores, rapaziada. Então vamos lá liberar esses gladiadores aí. Coliseu aqui. Cadê o Coliseu? É pra cá, né? Gladiadores. Os danadinhos estão tudo aqui embaixo presos, ó. Agora eu tenho que saber a sequência aqui, cara. Primeiro é esse aqui. Depois é esse aqui. Depois é esse aqui. Depois é esse aqui. Depois é esse aqui. E esse. Depois é esse. E depois esse. Show! Liberamos. Ganhamos capacidade de guerreiro. E liberamos cara aí, ó. Tamo junto, meus cria. Completamos a missão. Derrotamos aqui o ninguém, né? Derrotamos o ninguém. Liberamos aqui os gladiadores lá da prisão. Ganhamos um capacidade de gladiador aqui. Os itens aqui, ó. E agora, o que a gente vai ter que fazer? Voltar aqui no café. E falar com o Bartilo de novo. Pra ver se acabou essa missão aí de louco, né, cara? O cara quer que eu faça 500 missões, mano? É isso aí. Obrigado pela ajuda. Valeu. Agora vamos tentar pegar nossa raça, né, cara? Já fiz essa missão aqui. Eu acho que era isso que tava trolando, né? Me atrapalhando de pegar essa raça. Agora acho que vai dar certo. O cara veio por isso aqui agora. Fala dele, pô. Fala. Se tu falar que eu não... Parece que você ainda não chegou ao seu potencial máximo. Se você está ansioso por poder, por mais poder, eu preciso que você me traga três flores diferentes. Ah, agora sim. Passou a noite toda aqui eu fazendo aquela missão. Agora tá clareando agora, mano. Será que eu vou ter que esperar ficar de noite pra pegar a flor, mano? Tá, deixa eu derrotar aqui um... Pra ver se até agora já é a flor amarela. Não peguei a flor amarela, mas já ficou de dia. Então a flor vermelha tá por aí. E a flor vermelha também... Ela também dropa atrás dessas pedras... Dessas pedras aqui, ó. De repente ela pode ser que ela esteja aqui também, né? Vou olhar isso aqui tudo em volta aqui. É alguma pedra dessa aqui que tenha aquela... A flor vermelha. Mas ela pode ser que ela não esteja aqui também. Vamos ver se ela tá ali na... No cisnei ou naqueles lugares ali. Vamos ver. Aqui em cima pode ser que tenha. Não sei. Mas pode ser que tenha. Tomara que eu pegue logo essa vermelha aí, cara. Aqui não tá. Aqui também não tá. Vamos ver se ela tá aqui no cisnei. Aí ela aqui, ó. A vermelha tá aqui. Peguei a flor 2, que é a vermelha. Derrote qualquer NPC pra pegar a flor amarela. Aí peguei a flor 3, pronto. Agora falta a flor 1. Só que acabou de amanhecer aqui. Acabou de ficar de dia, cara. Tem que ser de noite pra pegar essa flor. Eu acho, né? Não sei se atualizou e se agora pode ficar em qualquer horário. Mas vamos no local onde elas spawnam pra ver se a gente consegue. Primeiro lugar que a gente vai é lá no cemitério lá, né? Naquele lugar lá que tem uns zumbis. A flor azul, ela pode ficar aqui embaixo. Aqui em cima. Acho que só vai dar de noite também, né? Pode ser que isso dê de noite. O que eu vou fazer, né? Eu vou lá na outra ilha que ela pode ficar. Que ela pode ficar. Tá, vou marcar nessa ilha aqui, rapaziada. Até aquele sol se pôr ali. Porque aí eu não tenho preocupação nenhuma com os caras vindo me matar. Já tô com as duas flor, pô. Imagina. Os caras me matarem, ficar de noite eu não conseguir pegar a flor. Sacanagemzinha. Mas tá, se põe logo aí, meu princeso. Opa, anoiteceu, parceiro. E ó, aqui não tem flor. Olha naquele lugarzinho ali, ó. Vamos ali que ali vai ter a florzinha que a gente quer. Azul, meu parceiro. Pra gente fazer um buquê bem bonitinho. Dá pra aquele cara alquimista lá. Que ele vai liberar um poder pra nós muito da hora. Eu acho que a gente vai ficar um pouquinho mais rápido com a nossa velocidade, hein? Parece que não tá aqui, né? Pode ser. É. Não tá aqui também. Então tá lá na ilha. Nossa, pra que? Pra que tão longe? Eu fui em duas ilhas. Aí vai tá logo aonde? Lá no SOP. É a florzinha. Ah, ela quer. Tá de fora pra você ficar lá dentro. Pô, um. Oxe, a outra aqui. Peguei as duas logo. Bora, pai. Esqueça tudo. Agora é só entregar pro cara lá, pagar. Que a gente vai conseguir completar essa missãozinha aí, meus cria. Ó, vamos seguir isso aqui, ó. Ó, 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 ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Bom trabalho. Pago, pago. 500 mil. Brigadão, cara. Pô, olha só como é que eu tô mais rápido. Pô, com certeza. Muito mais rápido. Pô, tá maluco, mano. Sem comparação, mano. Fiquei muito mais rápido, pô. E agora vamos pegar o V3. Vamos lá, vamos lá. V3zinho de cria. Tá logo aqui, ó. Eita, meu mano. Vale comigo novamente quando derrotar o Jeremy, Fagita, o Diamante. É só isso. O humano tem que fazer isso. Ah, não, mano. Não tá aqui, não. O danado aqui, ó. Vamos ver se o Fagita tá lá, né? Tá que ele tá vivo, cara? Tá vivo, graças a Deus. Pô, mano. Será que ele vai dropar a espada gravitacional? Vou te matar sem tu usar nenhum poderzinho da espada? Ah, tá. Usou o poderzinho. Eita. 23 mil de honra e matamos ele. Beleza. Ah, o Jeremy não tá aqui também, não, mano. Será que ele demora quanto pra spawnar, mano? Caraca, ele demora 20 minutos pra spawnar, mano. Acho que eu vou trocar de servidor pra fazer essa missão aí, mano. Vamos dar um reset aqui. Reset não, né? Vamos pra outro servidor. Ah, ele aqui. Diamante. Tá, vamos pegar a missãozinha aqui e derrotar o Diamante. Depois de derrotar o Diamante, a gente vai derrotar o Fagita ali. Depois do Jeremy. E aí, meu cria. Drop a espada longa, vai. Quero que você drop a sua espada longa. Sem maldade, rapaziada. Dá um dinheirinho aqui pra matar o chefe. Só não dropou o item dele, né? A espada dele lá, né? Seja vivo, hein, cara. É, danada. Aí, peguei já dois vivos já. Só vai faltar o Jeremy. Tem que se bancar o malandro. Não podemos ficar esperando, não, galera. Sem tempo, sem nada. Mesma coisa que aconteceu na outra vez lá, cara. Mesma coisa. Danada, mesma coisa. Danada. Vamos ver até o TP, vai. Acho que já pega daqui. Caraca, olha só. Pega muito longe, cara. Esse TP, cara. Aí, o Jeremy aqui também. Ai, calica. Agora, dropa a tua capa aí, dropa. Cara, tá danado. Ele quer dropar a capa dele, não, mano. Tá, vamos voltar lá pra falar com o cara. Eita, danada. Vai. Diga o que tu quer. Comprei, já paguei logo que esse cara querendo me matar. Full power, desbloqueei. Eita. Rapaz, que danada, hein? Ih, danada. Até é ruim, até é ruim. Eu vou morrer pra ele, porque já arrancou a minha vida toda já. Ih, horrível. Horrível. Eu ainda fujo ainda, tá? Aí, ó, como é que eu fujo. Easy. Very noob. You kill me. Longbote, quer matar um Longbote? Go PVP. Go PVP. Vou amassar ele aqui, ó. Eu tava falando muita besteira. Aí, ó. Ih, rank é o rank. 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 Rank é o rank dele. Rank é o rank dele. Aí, ó. Vai morrer, hein? Ah! Easy. Vai querer vir de novo? Eu achei fácil. Ih. Ih, vou matar. Vou matar. Vou pegar. Eita, caramba. Calma, calma. Eu vou matar. Eu vou matar ele, pô. Ih! Ó, vai pra pra minha kill, não. Ah, morreu. Easy. Eita, calma aí. Dá um tapa. Isso, dá um tapa nele. Matou. GG. Pega ele, pega ele. Matou. Pô, eu queria pegar essa kill, mano. Dá 3 barra 3 nele. Tá, vou usar ele numa raid aqui, galera. Mas o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou dos likes, se inscreve. E qual foi, Buda? Calma aí. Tá, agora não. Deixa eu matar esse cara aqui. Matei. Aê, 3 barra 3, é isso? Se gostou dos likes, se inscreve. Compartilha. E é nóis. Tchau!